Como fazer lives com a Canon SL3? Como usar a Canon SL3 como uma webcam? Essas e outras perguntas eu vou tentar responder para vocês aqui neste vídeo. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Neste canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais como este aqui, onde eu vou mostrar para vocês como fazer lives com a SL3 ou como usar a Canon SL3 como uma webcam. Este vídeo faz parte da série Dominando a Canon SL3. É uma série de vídeos que eu tenho aqui no canal, onde eu falo tudo, absolutamente tudo, sobre a Canon SL3. Então, se você comprou uma Canon SL3 ou se você tem intenção de comprar uma Canon SL3, dá uma olhada na descrição que eu estou deixando o link para esta playlist completa sobre esta câmera fantástica da Canon. Bom, neste tutorial da SL3, eu vou mostrar para vocês um dos métodos que você pode usar para fazer este tipo de conexão. Este método é um método onde você pode utilizar uma placa de captura de vídeo, como esta aqui, ou esta aqui mais genérica USB. Então, você pode utilizar tanto esta placa de captura de vídeo, quanto esta outra placa de captura. Muito bem, então, sem perder tempo, vamos direto ao passo a passo deste nosso tutorial. Primeiramente, vamos enumerar o que você precisa ter para transformar a sua Canon SL3 em uma webcam. Você vai precisar, inicialmente, da Canon SL3. É óbvio que é com ela que você vai fazer essas conexões. Você vai precisar também de uma placa de captura de vídeo como esta, ou como esta, como eu já comentei. E você vai precisar de um cabo HDMI especial, que seja uma ponta HDMI normal, e na outra ponta, ele seja de conexão mini HDMI. Isso porque a sua Canon SL3, aqui nesta parte onde tem a saída HDMI, ela tem a saída HDMI no padrão mini HDMI. Vistos, então, todos os materiais que você precisa para fazer a conexão da sua câmera no seu computador, vamos ao passo número 1, que é você fazer as configurações na sua Canon SL3, de forma tal que ela possa ser usada em uma transmissão. Vamos lá. Muito bem, a primeira coisa que você vai fazer na sua Canon SL3 é colocá-la no modo de vídeo. Então, você vai aqui na chave liga-desliga e vai colocar a sua câmera no modo de vídeo. E por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso porque você tem que habilitar na sua câmera um recurso chamado saída HDMI limpa. Para resumir para você, esse recurso de saída HDMI limpa vai permitir que você possa fazer transmissões sem que fique aparecendo na tela da sua transmissão ou da sua live aqueles ícones ou aquelas configurações que aparecem na câmera, que aparecem no visor da câmera. E, para tanto, você vai ter que vir aqui no menu, vai tocar no menu, vai entrar nessa primeira opção, que é configurações de captura. E aqui você vai ter vários submenus ou várias subabas. Você vai rolar até a subaba número 4. 4. Chegaram na subaba número 4, lá embaixo você, então, vai ter a opção de exibição de informações de HDMI. Ela está por padrão em ON. Então, quando você aperta aqui e acessa essa opção, o padrão ON é a exibição com informações da câmera. Então, você vai ter uma saída de HDMI suja. Então, você não vai usar esta opção. Você vai usar as opções de saída HDMI limpa em 4K ou saída HDMI limpa em Full HD. No caso aqui da Canon SL3, apesar dela oferecer a opção de saída de HDMI limpa em 4K, nós não vamos utilizá-la por alguns motivos. O primeiro motivo é que no 4K você perde o foco dual pixel, que é aquele foco que rastreia o seu rosto e mantém o seu rosto em foco. Outra questão que você vai ter com o 4K, que se você utilizar o 4K, a câmera vai cropar, ou seja, vai aproximar muito do seu rosto, o que não vai ser legal. E, por fim, se você utilizar uma saída HDMI limpa, uma transmissão em 4K, o que vai acontecer é que você vai ter que ter uma internet muito boa, de boa velocidade. Então, aqui no caso, eu vou recomendar para você utilizar a saída limpa em Full HD, ou seja, em 1920 e 1080, que vai ser a mais compatível com o sinal que a Canon SL3 pode mandar e que você pode fazer uma live tranquila. Então, escolhida aí a saída HDMI limpa em Full HD, você dá o OK e pronto. Você, então, tem configurado na sua câmera a saída de HDMI limpa. O próximo passo para você utilizar a sua Canon SL3 para live, ou seja, o passo número 2, é você exatamente fazer as conexões entre a câmera, o cabo HDMI e a placa de captura e o computador. Para tanto, você vai pegar a extremidade mini HDMI do seu cabo HDMI, vai conectá-la na saída de HDMI da sua Canon SL3. Em seguida, a outra extremidade do cabo HDMI, você vai conectar na entrada HDMI da placa de captura de vídeo. Então, essa placa do tipo USB tem uma entrada HDMI, e aí você vai e faz a conexão da forma que eu estou mostrando aí. Por fim, você vai pegar a placa de captura que tem essa extremidade que é USB e vai conectar lá no seu computador ou no seu notebook, na entrada USB, e vai aguardar até que o seu computador reconheça a placa de captura. No caso dessa placa de captura genérica, os drivers são instalados automaticamente. O passo número 3 é você configurar o seu programa de streaming. No caso desse vídeo, eu estou utilizando o programa OBS Studio, que é um programa fácil, é gratuito, você pode baixar, instalar no seu computador e sair utilizando para fazer as suas lives. Se você quer saber mais sobre o OBS Studio, dá uma olhada no link que eu estou deixando na descrição da playlist Live do Jeito Fácil, onde eu mostro passo a passo como você baixa, instala e configura o OBS Studio. Muito bem, depois que você baixou e instalou o seu OBS, você vai abrir o OBS e aqui no OBS você vai vir aqui no canto inferior esquerdo e você tem aqui as opções de cenas e fontes. Então aqui eu vou pegar a primeira cena, no caso aqui eu renomeei essa cena como cena 1, e vou incluir, eu vou adicionar uma fonte de captura de vídeo. No caso aqui para adicionar, eu venho aqui na tecla de mais, vou aqui e aperto a tecla mais, venho então em dispositivo de captura de vídeo, porque minha placa de captura de vídeo é um dispositivo de captura de vídeo, seleciono esse dispositivo, em seguida posso dar um nome, eu vou dar um nome por exemplo, SL3HDMI, escolhido o nome, dou OK, e vai abrir para mim a tela de configurações, de propriedades desse dispositivo de captura de vídeo. Você vai vir aqui nessa caixa de seleção e vai procurar pela opção USB Vídeo, que é o caso dessa placa de captura. Então, USB Vídeo, uma vez escolhido, perceba que você já tem aqui o sinal sendo recebido da placa de vídeo. Você então liga a sua Canon SL3 na posição de vídeo e pronto, você já começa a ter a captura da sua Canon SL3. Existem algumas configurações para você fazer aqui, que seriam utilizar o padrão personalizado, vir aqui e escolher a resolução de 1920x1080, aqui a taxa de quadros, você seleciona 30 quadros por segundo e aqui o espaço de cor, você pode escolher o 709. Fazendo isso, você vai fazer com que a sua imagem não fique cortada, porque quando você utiliza essas placas de captura genérica, há uma tendência de elas ficarem picotando o vídeo, ficarem cortando o vídeo. Então, essas configurações que eu coloquei aqui, elas vão evitar que o seu vídeo fique picotado quando você utilize, principalmente, as placas de captura genérica, que essa do tipo USB. Você dá o OK, você já tem, então, a sua Canon SL3 capturando o vídeo. Muito bem, uma vez tendo configurado, então, a sua Canon SL3 para trabalhar como uma webcam, esta é a imagem que você obtém da câmera sendo transmitida diretamente para o meu computador. Então, você pode estar vendo aí no detalhe, eu estou com a câmera aqui, nós estamos com a imagem aqui no LCD da câmera e estamos com o programa OBS Studio aqui, OBS Studio na tela do meu computador, capturando a minha imagem diretamente da Canon SL3. Nesse setup que eu estou mostrando para você, utilizando placa de captura de vídeo, você vai capturar tanto a imagem quanto o áudio da própria Canon SL3. Então, você já deve estar percebendo que o áudio está diferente, não está igual ao áudio lá do início dos meus vídeos, porque eu estou utilizando o próprio áudio da Canon SL3. Aqui no meu setup, você deve estar dando uma olhada aí no detalhe, eu estou com a câmera, estou com o computador, estou com essas duas softboxes para exatamente compensar a pouca abertura da lente do kit da Canon SL3. E também é uma dica para vocês utilizarem nas suas lives aí para ficar uma live de melhor qualidade, perfeito? Bom, o detalhe que vocês devem estar perguntando aí, e agora? Como é que vai fazer a transmissão? Como é que se faz a transmissão? Então, eu vou dar uma dica rápida aqui, nós vamos aqui para o OBS aqui no meu computador, e eu vou mostrar para vocês como é que você faz para fazer a transmissão, perfeito? Muito bem, então para você iniciar uma transmissão, eu vou apenas fazer um exemplo aqui de uma transmissão pelo YouTube. O passo primeiro é você ir lá no seu canal do YouTube, no caso aqui eu tenho um canal de teste, e uma vez estando nesse canal, você vem aqui nesse ícone, esse ícone da camerazinha onde tem Criar, então você vai clicar aqui e vai vir em Transmitir ao vivo. Vai abrir essa tela para você que vai perguntar se você quer fazer uma transmissão agora mesmo ou se você quer fazer depois, se você quer programar. Então, eu venho aqui na tela do meu canal e venho aqui em Iniciar uma transmissão programada. Eu toco aqui, ele pergunta se eu quero utilizar uma webcam integrada ou um software para streaming. No caso aqui, eu vou utilizar o OBS Studio, então eu vou vir aqui e optar pela opção Software para streaming. Perfeito, então eu venho aqui e escolho Software para streaming. Escolhido o software para streaming, nós vamos vir aqui na opção Fazer Transmissão, essa opção aqui que está no canto superior esquerdo. E o importante é que você perceber que as telas que vão aparecer aqui são praticamente telas parecidas ou iguais àquelas telas que você vê quando você vai enviar um vídeo para o YouTube. Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, eu vou chegar num ponto principal aqui que é a chave de transmissão, que é o que nós vamos precisar, que é o número aleatório, que nós vamos precisar para colocar lá no OBS Studio. Então, guarde esse nome, chave de transmissão. Então, aqui eu vou fazer rapidamente as configurações. Vou deixar concluído aqui e vou salvar. Perceba que já mudou aqui na tela para não listado, mas agora vamos ao ponto principal. Você vai vir aqui, existe essa opção aqui de chave de transmissão. Chave de transmissão. Então, você vai copiar esse código e esse código você vai colar lá no seu OBS Studio, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Só um detalhe aqui importante é que essa chave de transmissão você tem que deixá-la oculta, perfeito? Você não deve deixá-la aberta para que outras pessoas vejam, porque uma pessoa pode pegar essa chave e fazer uma transmissão utilizando o seu canal. Então, só esse detalhe de segurança com relação à chave. Então, vamos copiar. O próximo passo é irmos lá no nosso OBS Studio. Aqui no OBS Studio, você vai ter a opção de configurações. Você vai aqui em configurações. Vai aqui nessa opção aqui de transmissão. Nessa janela de configurações que abre, você vai em transmissão. E percebam aqui que você tem aqui serviço, servidor e chave de transmissão. Deu para entender por que eu peguei a chave de transmissão lá? Então, por exemplo, serviço. Eu vou escolher aqui o YouTube, certo? Então, eu escolho o YouTube como meu serviço e aqui eu venho em usar chave de transmissão avançada. Então, eu coloco aqui chave de transmissão e aqui eu vou colar aquela chave de transmissão. Então, uma vez estando nessa tela, você vai vir aqui no campo de chave de transmissão e vai colar a chave de transmissão que você copiou lá do seu canal do YouTube. Vai vir aqui embaixo e vai dar aplicar. Em seguida, você vai dar o OK. Deu o OK, você vai vir aqui na tela do OBS e vai escolher a opção iniciar transmissão. Então, você toca aqui e aí você tem a informação aqui da transmissão. Você já tem aqui os KBPS que estão sendo enviados lá do YouTube para a sua transmissão. E aqui, percebam que no YouTube você já se vê na transmissão. Você já está fazendo a transmissão. existe um outro método aqui, que é o método de você conectar direto com a sua conta do YouTube também. Mas, se você quiser saber como é que se faz com detalhes todas essas configurações, dá uma olhada na descrição que lá vai ter a playlist Live do Jeito Fácil que vão ter os vídeos onde vão te explicar passo a passo como você fazer todas essas configurações para fazer uma transmissão. Eu vou deixar aqui nas telas finais links para duas playlists complementares que vão te ajudar a fazer lives de uma forma bem legal. A primeira playlist chama-se Melhores Câmeras onde você pode escolher também outras câmeras que podem ser utilizadas para fazer lives e a playlist Melhores Microfones USB que tem vários reviews e testes de microfones USB que você pode utilizar para fazer lives e ter um áudio melhor do que esse áudio aqui que eu estou utilizando da Canon SL3. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.